Breve histórico e organização da parte musical. No princípio não haviam orquestras, apenas algumas salas de oração possuíam o harmônio. Com o progresso e crescimento do número de irmandade e salas de oração, viu-se a necessidade da formação de um conjunto musical com o objetivo de auxiliar a irmandade no cantar dos hinos. Em maio de 1932, iniciou-se a formação básica de músicos, sempre com aulas gratuitas, nascendo então os primeiros conjuntos. Desde então houve um grande progresso e hoje praticamente todas as mais de 20 mil casas de oração no Brasil possuem músicos. Atualmente estima-se que estamos em 500 mil músicos, incluindo nesse número mais de 100 mil irmãs organistas e aproximadamente 100 mil candidatos estudantes nos grupos de estudos musicais GEM nas diversas localidades. Organização da parte musical A organização da parte musical na congregação com suas diretrizes constam das instruções regulamentares para as orquestras e dos tópicos de ensinamentos apresentados nas reuniões anuais. São designados irmãos anciãs para assistirem à parte musical, junto aos encarregados regionais, encarregados locais e examinadoras de organistas. Há também os irmãos instrutores e instrutoras, que auxiliam no ensino e formação de novos músicos e organistas nos grupos de estudos musicais. Das atribuições Encarregados regionais de orquestra Atendimento dos ensaios regionais e locais Instruções e orientações musicais para os encarregados e instrutores Testes para cultos Testes para cultos Exames de oficialização e acompanhamento dos grupos de estudos musicais Encarregados locais de orquestra Atendimento em sua comum aos ensaios locais Grupos de estudos musicais Testes para reunião de jovens e menores E inserção de novos músicos nos ensaios locais E na ausência do encarregado regional Testes para culto oficial Examinadoras de organistas Atendimento a testes e exames de oficialização para organistas Assistência às instrutoras quanto ao ensino de novas organistas Bem como instruções para o aperfeiçoamento das mesmas em sua região Portanto, a responsabilidade da orquestra é dos encarregados regionais e locais de orquestra O órgão quanto ao estudo e capacitação é atribuição da examinadora Porém, o órgão como instrumento integrante da orquestra está sob a responsabilidade dos encarregados de orquestras Atualmente temos 1.495 irmãos encarregados regionais de orquestras Aproximadamente 20 mil encarregados locais de orquestra 1.130 irmãs examinadoras de organistas Além de aproximadamente 60 mil instrutores e instrutoras Os nossos inários contêm hinos que, em sua maioria, são obras musicais de domínio público E quando o autor é desconhecido ou foi hino composto por nossos irmãos, não há citação na partitura Com o passar do tempo, houve a necessidade de atualizações gramaticais Adequações da poesia Dos arranjos musicais E acréscimo de outras melodias e poesias Foram esses alguns dos motivos que levaram à substituição dos inários ao longo do tempo A evolução dos nossos inários Inário número 1, editado em italiano em 1928 Continha 375 hinos, sendo 46 para reunião de jovens e menores Inário número 3, editado em 1929 Inário número 2, editado em 1943 Inário número 2, editado em 1943 A partir deste, todos os demais foram editados em português Ele continha 275 hinos, sendo 25 para reunião de jovens e menores Inário número 3, editado em 1929 Inário número 3, editado em 195 Continha 330 hinos, sendo 30 para reunião de jovens e menores Inário número 4, editado em 1965 Continha 450 hinos, sendo 50 para reunião de jovens e menores E 7 couros Inário número 5, editado em 2012 Contém 480 hinos, sendo 50 para reunião de jovens e menores E 6 couros Execução Ouviremos agora a execução do hino 16 do Inário 2 Observaremos que se encerra com um Amém 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 Amém. 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 Noinário 4, alterou-se o arranjo e a fórmula de compasso. Noinário 5, alterou-se a tonalidade. Vamos então ouvir a versão atual deste hino. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Formação e desenvolvimento da orquestra. A orquestra é formada por cordas, madeiras, metais e órgão eletrônico, que foram escolhidos segundo o nosso propósito musical. Ouviremos o hino 131 separado por naipes. A CIDADE NO BRASIL 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 os irmãos que desejaram fazer parte da orquestra sempre foram orientados a consultarem seus encarregados antes de adquirirem seus instrumentos, para que nossa orquestra se desenvolva de forma organizada e equilibrada. Na década de 70, a nossa orquestra correspondia à média de 5% de músicos em relação à quantidade de irmandade. Por esta ocasião, o naipe de metais predominava. Na década de 90, esse percentual atingiu 10% e com ascensão das madeiras. Já em 2010, chegamos a 15% em relação à irmandade, com a predominância das madeiras, com destaque para a família do saxofone e crescimento na família das cordas. É notório que o crescimento da nossa orquestra, ao longo dos anos, não se desenvolveu de forma equilibrada. Portanto, temos a necessidade de recompor e repensar sua formação, para que jamais esteja acima do canto da irmandade, pois a orquestra e a irmandade, nos cultos, formam um único conjunto. Devem tocar e cantar a uma só voz. Por esse motivo, orientados pelos tópicos de ensinamentos e pelo manual de orientação orquestral, os encarregados de orquestra trabalham para o bom equilíbrio do conjunto, priorizando os instrumentos de cordas a fim de controlar sua potencialização sonora, com a seguinte formação, 50% cordas, 25% madeiras e 25% metais. Vamos ouvir agora a execução do hino 131 conforme equilíbrio proposto pelo manual de orientação orquestral. Amém. Amém. Convidamos todos os irmãos que participam conosco desta reunião a executarem com vossos instrumentos o hino 131. Quatro pulsos precederão o início. Amém. Amém. Quem desejar fazer parte da orquestra deve vir com o sentimento de servir a Deus atendendo à necessidade do equilíbrio orquestral conforme manual de orientação orquestral. Na congregação, o canto é executado por todos, com o propósito de elevar louvores e súplicas a Deus, sem destaque para um grupo específico. Vamos ouvir o hino 164, executado pela Orquestra e Irmandade. Amém. 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 O Equilíbrio e a Uniformidade na Execução O Equilíbrio e a Uniformidade na Execução significa manter todos da mesma intensidade, no mesmo andamento e na mesma articulação. Desde 1932, quando iniciou a música na congregação, o ministério, através de mais de 48 citações, orienta-nos sobre a uniformidade da orquestra e como deve ser a execução na ordem do culto. Sempre há uma só voz, ninguém à frente, nem mais forte, todos iguais, no mesmo estilo, buscando um som sóbrio, puro e exato. A seguir, faremos um exercício para demonstrar uma orquestra uniforme, porque tocar em conjunto, tocar uniformemente, é uma arte admirável, porém muito difícil, pois exigirá atenção, sujeição e submissão ao conjunto musical. Exigirá a renúncia da individualidade, deixar de tocar como queremos ou como gostamos e passar a tocar todos juntos e iguais. O primeiro passo para tocar uniformemente é ouvir um ao outro para, então, se igualarem. Ouviremos agora um exercício de equalização e uniformização dos vários timbres da nossa orquestra. Iniciaremos pela voz do soprano, com o órgão, cordas, madeiras e metais, em seguida a voz do baixo e, na sequência, com tralto e tenor. Ouviremos agora um exercício de equalização dos vários timbres da nossa orquestra. Ouviremos agora um exercício de equalização dos vários timbres da nossa orquestra. Ouviremos agora um exercício de equalização dos vários timbres da nossa orquestra. Neste próximo exercício, faremos a equalização e uniformização das quatro vozes, soprano, baixo, contralto e tenor, durante a execução do hino sete e meia. Ouviremos agora um exercício de equalização dos vários timbres da nossa orquestra. Ouviremos agora um exercício de equalização dos vários timbres da nossa orquestra. Ouviremos agora um exercício de equalização dos vários timbres da nossa orquestra. Ouviremos agora um exercício de equalização dos vários timbres da nossa orquestra. Ouviremos agora um exercício de equalização dos vários timbres da nossa orquestra. Vamos agora executar em conjunto mais uma estrofe deste hino, buscando o equilíbrio já demonstrado. Dois pulsos precederão o início. Ouviremos agora um exercício de equalização dos vários timbres da nossa orquestra. Ornamentos ou efeitos a serem evitados A seguir, vamos ouvir a execução de um hino Com enfeites e com efeitos Com enfeites e com efeitos Com enfeites e com efeitos Agora vamos ouvir o mesmo hino Sem os efeitos e sem os enfeites Sem quaisquer ornamentos Com enfeites e com efeitos Com enfeites e com efeitos As frases musicais são separadas por vírgulas e devem ser respeitadas As orientações constam das instruções para a utilização do inário 5 Ouviremos agora uma execução do hino 253 Sem o devido respeito a essas expirações Com enfeites e com efeitos Com enfeites e com efeitos Todos os instrumentos devem respeitar o sinal de respiração Pois este obedece a organização da frase Tornando-a compreensível e expressiva Inclusive os instrumentos que não são de sopros Cordas, órgão e o acordeon Devem respeitar a respiração O músico deve ter em mente que A frase precisa respirar Ouviremos agora Uma execução do hino 253 Respeitando as expirações Observem que as frases ficarão Bem perceptíveis E expressivas Ouviremos agora Ouviremos agora Executaremos juntos mais uma estrofe deste hino Respeitando as respirações Como acabamos de demonstrar Três pulsos precederão o início do hino Respeitando as respirações Respeitando as respirações Respeitando as respirações A orquestra na ordem do culto 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 Meia hora executada pela organista Intensidade Intensidade A intensidade ideal deve ser aquela Que todos possam ouvir Mas de maneira suave Andamento O andamento deve ser próximo O andamento deve ser próximo A velocidade mínima indicada no inário E que permita a compreensão do hino Conforme orientou a reunião de 1961 O andamento deve ser cantável O andamento deve ser cantável Ou seja, compreensível E mantendo a proporção rítmica Esclarecimento O que a organista deve tocar Quando o tempo restante da meia hora Não for suficiente para tocar um hino completo? Pode se estender mais uma estrofe do hino Que está sendo tocado Ou completar com o coro Horário e duração da meia hora Executada pela organista Início Trinta minutos antes do início do santo serviço Término Dez minutos antes do início do santo serviço Vamos ouvir agora Alguns exemplos de hinos Executados no andamento E na intensidade sugerida Para a meia hora Hinos 39 144 e 248 E na intensidade sugerida Desculpa A intensidade do m scenes Amém. 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 Afinação da orquestra. Finalidade, promover a afinação da orquestra tendo o órgão como referência. Horário da afinação. A afinação deve ser realizada logo após o término da meia hora executada pela organista. Como deve ser a afinação? A afinação no santo serviço deve ser por família, iniciando pelas cordas, depois as madeiras e em seguida os metais, de forma rápida e discreta devido ao momento do culto. Os instrumentos e cordas têm a necessidade de afinar todas as suas cordas. Para compensar a pouca possibilidade de uma boa afinação, o músico deve ter o cuidado de verificar seu instrumento antes de chegar nos santos serviços, pois um instrumento desafinado compromete um conjunto inteiro. Qual organista deve proceder à afinação? A organista que tocará no culto é quem procederá à afinação. A nota de referência é o Lá 3 igual 440 Hz, sem vibrato. Vamos ouvir agora um exemplo de afinação a ser praticada nos santos serviços. A coherência é o a envisiona na coleção que precisa de espaços, Hino do silêncio Finalidade O Hino do silêncio tem por finalidade promover a comunhão da irmandade, preparando-a para o santo culto. Quais hinos não devem ser chamados no Hino do silêncio? Não devemos chamar os hinos exclusivos, aqueles indicados por asteriscos, e os coros. Quem pode chamar o Hino do silêncio? Qualquer músico ou organista pode chamá-lo, e o encarregado é quem o anuncia para a orquestra, sempre de forma discreta, conforme orienta o Manual de Orientação Orquestral. Horário do Hino do silêncio Inicia-se cinco minutos antes do santo serviço. Intensidade O Hino do silêncio deve seguir a mesma intensidade aplicada pela irmã organista durante os vinte minutos, ou seja, o mais suave possível, pois se trata de um Hino para a audição pura. Andamento O andamento deve ser o indicado no Hino. Devemos lembrar que, durante a execução do Hino do silêncio, não teremos o soprano oitavado. Violinos e flautas no Hino do silêncio devem sempre tocar o soprano na altura escrita. Vamos ouvir agora uma execução de um Hino do silêncio. Violinos e flautas no Hino do silêncio A Organização Orquestra A Organização Orquestra E agora executaremos juntos mais uma estrofe deste hino, observando a suavidade e interpretação já demonstrada. Três pulsos precederão o início do hino. Três pulsos precedentes. Três pulsos precedentes. Três pulsos precedentes. Afinação e, em seguida, anúncio do hino do silêncio pelo encarregado de orquestra. 1925. Início do hino do silêncio. Observação. O espaço de tempo entre a afinação e o hino do silêncio deve ser utilizado para análise da poesia e da partitura a ser executada. Hinos durante o culto. Introdução dos hinos. A finalidade da introdução dos hinos é para informar o andamento, a melodia e a expressividade do hino. A orquestra deve manter o mesmo andamento executado pela organista. Nenhum irmão deverá sair na frente ou atrasado, nem mesmo encarregado de orquestra. As introduções dos hinos nos cultos são executadas somente pelo órgão eletrônico. Quando a orquestra entra, o órgão passa a ser mais um instrumento do conjunto, tocando sem se destacar. Quando não houver órgão, a orquestra fará a introdução, porém cada instrumento em sua voz. Espaço entre a introdução e o início do hino. Média de dois pulsos. Espaço entre as estrofes. Média de dois pulsos. Vamos ouvir agora um exemplo de uma introdução e o espaço aconselhado entre a introdução e o início do hino. E também um espaço entre o final da estrofe e o início da estrofe seguinte. Média de dois pulsos. Média de dois pulsos. Média de dois pulsos. Amém. Ouviremos agora um exemplo com um hino composto. Lembrando que nos hinos compostos, cada poço corresponde à unidade de tempo e não à unidade da subdivisão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL